Eu acredito que a fé muda a minha vida, me conduz, as coisas boas que acontecem na minha vida acontecem porque Deus me deu, as coisas ruins é porque eu tenho que aprender alguma coisa. E assim vou vivendo e sou muito feliz. Todos os dias agradeço por estar vivo, por estar com saúde, estar bem e tento fazer jus a essas bênçãos que recebem. Amém.